E aí, Dego, qual tá sendo a sensação? Tá bem. O que que tá doendo, hein? Tardei. Minhas pernas, meu pé. Valeu a pena o treinamento? Valeu pra caralho. Agora eu só me matei o final. Tardei no meu olho de protetor e suor. Aí tá de boa. Só mais quatro. Porra, a gente tá orgulhãozão de você, moleque. Parabéns, hein? Também tô orgulhoso comigo. Com certeza. Voltei o churrasquinho, hein? Porra, prepara a gelada. E como é que foi o preparatório? O dia antes aí? Bike chiquinho, etc. Ah, cara, tudo de boa, descansando dois dias. É mesmo. Pra aguentar agora. Você tá fazendo aqui uma pesquisa, como é que é correndo meio área. Você volta uma perna depois da outra. Ai, tá uma carona de bicicleta. Degão, não vou te acompanhar, não. Parabéns. A gente tá orgulhoso. Tudo de bom. Que você se realize, hein? Tende abraçado. Isso, tende abraçado. Não esquece disso. Valeu, Degão. Forte abraço.